Todos esses números foram bloqueados pela Daniela porque estavam importunando. As ligações começam às 7h30 da manhã. Sempre existe telemarketing, oferecendo produtos ou serviços, operadoras de telefone. Tem uma que é insuportável e chega a me ligar mais de 15 vezes por dia. Chega ao ponto de, durante o dia, ela ter que colocar o celular no modo avião. Quando eu vou executar alguma tarefa, alguma atividade que eu preciso ter concentração, estar totalmente focada naquilo, só colocando meu celular no modo avião para que eu possa ter um pouco de sossego. A Anatel tem a plataforma Não Me Perturbe. No site do Procon, o consumidor também pode indicar os números que quer deixar de receber chamadas. Em 2022, foram feitos 3 mil bloqueios, desde que foi criado 62.530. Mas as empresas usam diversos números ou mudam constantemente para fugir ao bloqueio e são insistentes. Hoje, o ativo mais precioso chama-se dados, cadastros. Que às vezes, órgãos ou alguém pega um banco de dados poderoso, como por exemplo, de pensionistas do INSS e vende para o banco. Fala, vê o que você consegue aqui. É exatamente esse o modo operante. À medida que você entrou ali como pensionista, falou, esse aqui é um potencial cliente para crédito consignado, financiamento, cartão de crédito com bom limite e por aí vai. Mas agora, empresas de telemarketing que oferecem produtos e serviços, isso inclui telefonia, TV a cabo, empréstimo consignado, precisam ter o prefixo 0303 antes do número para o consumidor identificar e só atender se desejar. Junho é o prazo final para padronizarem a numeração. O 011 aí dos bancos financeiros vai continuar te ligando. O 0303 que são aquelas para oferecer produtos e serviços, essas é que você pode bloquear. O consumidor pode denunciar ao PROCON ou direto para a Anatel, a empresa que descumprir a medida ou que for inconveniente. Um relatório é aberto e a empresa pode ser punida. O que todos esperam são ações que realmente funcionem, porque até então todas foram burladas e as chamadas continuam. É desconfortável, é inconveniente, porque a gente fica totalmente refém disso, né? Uma situação que você não se sente proprietária do seu telefone. Obrigado. Obrigado.